Diante do Rei Pra unidos seguirmos até o fim Louvado, agradeço Aleluia 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 A minha alma se acendeu O mundo todo renasceu Meu coração agora vive em paz Se nem as mais belas canções Poemas, salmos e orações Refletem o que sinto Aleluia 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 Eu vejo o céu Eu vejo o mar Eu vejo a noite e o luar Eu vejo como é grande o seu amor Eu vejo o dia amanhecer Eu quero tanto agradecer Por isso que eu canto Aleluia 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 Aleluia, aleluia